Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos venceu o América Mineiro pelo Brasileirão neste último sábado, dia 29, na Vila Belmiro. E o técnico Oday Helman exaltou o goleiro João Paulo e disse que o guarda-redes do Santos possui qualidade para figurar na seleção brasileira. Ele disse, o João Paulo é um líder do nosso elenco. Eu vejo ele com capacidade para a seleção brasileira. E já falei isso para ele. Se continuar jogando como está jogando, certamente vai ter oportunidade. Ele é um cara muito importante para nós. Só peço antes dos jogos que ele não trabalhe muito. Mas se trabalhar, que continue fazendo grandes defesas e passando confiança para os jogadores de linha como o grande líder que é, afirmou o comandante Santista Oday Helman. Após a partida diante do América Mineiro, o portal Sofascore, que é qualificado em estatística do futebol, revelou alguns dados. E além disso, declarou que João Paulo é o goleiro da base de dados com mais defesas. Veja os números do nosso plenário de goleiro João Paulo. São 81 jogos, 276 defesas, 68 defesas difíceis, 76% de bolas defendidas e 24 jogos sem sofrer gols. É isso aí, torcedores do Peixão. Os números provam que João Paulo é o melhor goleiro do Brasil. Mas e na sua opinião? João Paulo merece uma vaga na seleção brasileira? E mais, ele é melhor do que Everton e Alisson, atuais goleiros da seleção? Sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.